Música Bem-cabe pessoal, daqui é o Silvio Vinícius A mais um vídeo, pois é, desta vez FIFA Ultimate, mais um canal Amigos, mais um episódio rumo ao topo do Futebol Mundial E arredores, amigos Hoje eu trago-vos o Steam Of The Year Madafakins encrepeito, amigos, vocês pediram muito O Silvio já andava para fazer este vídeo há alguns Dias, e por motivos E o prometido é de vídeo, ok? O Silvio vai então dizer A minha opinião Ok, amigos? Isto é a minha opinião A opinião do Silvio De quem merecia estar Nos 11 eleitos Ok? Vai ser a minha opinião Certamente terás outra E todos nós teremos uma diferente Poderá haver alguém que tenha a mesma com o Silvio Ok? Só para vocês perceberem que muito dificilmente Vamos ter todos a mesma opinião Em relação aos jogadores, amigos Os Silvio acompanham mais uns campeonatos que outros Mais umas prestações que outras E vou fazer a minha análise Mediante aqueles jogadores que eu acho que mais Fizeram por merecer esta posição Mas aos meus olhos, ok? Amigos, porque aos vossos certamente Algumas posições serão diferentes Ok, amigos? Por isso eu vou pedir Que deixem nos comentários Então a vossa equipa E porquê Que vocês mudariam este ou outro jogador Porque certamente terão alguns jogadores iguais aos do Silvio Então aqueles que tiverem diferentes Deixem-me argumentos Para que Convençam o Silvio De forma a pensar realmente duas vezes Se calhar até podia ter escolhido Ok, mas isso eu vou sempre pensar, amigos Eu vou sempre pensar que Podiam escolher um ou podiam escolher outro Vai haver algumas posições Em que o Silvio tem Algumas dúvidas Não é a prediction Da UEFA E da FIFA, amigos, ok? Isto É a minha Opinião Quem devia ser os 11 escolhidos Para o 11 do ano Mas A FIFA e o UEFA tem E isto tem-me a ver com votos E mais não sei o que Mas não sei o que mais Há sempre alguns jogadores Que eu não estou de acordo Nos Team of the Year Só É normal que assim seja, amigos Como vocês também não terão de acordo Com a FIFA Com a UEFA E também não terão de acordo Com o Silvio Em alguns aspectos também, amigos Ok Vamos esquecer a conversa E vamos então focar-nos no vídeo Então E nos jogadores que o Silvio escolheu Ok, amigos O Silvio vai usar a Concept Squad Para ir buscar os melhores jogadores do mundo Amigos Antes de começarmos Não se esqueçam de deixar um likezão épico Porque vocês gostam dos vídeos do Silvio Se têm escrito muito nos comentários isso Então Façam-no provar também nos likes Ok, amigos Vamos embora a arrebentar Tentar chegar aos mil likes É muito fácil para vocês Então os 11 escolhidos Foram Começando pela baliza, amigos Guarda-redes Começamos então com o pé direito E nós começamos aqui Lá pelos guarda-redes top, top, top Os 6, 7 guarda-redes melhores do mundo Nós temos lá aqui várias opções Que o Silvio podia escolher É certo Mas o Silvio vai escolher um Que Muito provavelmente ele não irá ganhar Muito provavelmente é a UEFA e FIFA Se o Silvio para dizer UEFA e FIFA Diz a UEFA ou a FIFA That's it, hein? É UEFA ou a FIFA? É FIFA ou FIFA, né? É FIFA, FIFA Player Só o FIFA Player Agora 89, Buffon É o guarda-redes para mim, amigos Fez uma época extraordinária, amigos Não tenho dúvidas que ele para mim Foi o melhor guarda-redes do ano Não querendo dizer isto Que ele é o melhor guarda-redes do mundo Porque esse Para mim tem o nome É Neuer É Nauer Ou Neuer Como vocês quiserem chamar Em alemão, germânico, inglês Portuguesado, ok? Amigos Para mim a melhor guarda-redes do mundo É Neuer E isso é ponto assente Agora Para mim Este ano Buffon Teve acima de Neuer Teve Principalmente e fundamentalmente No seu clube Na Juventus Papel Fundamental E Não só Também na sua seleção italiana Também com boas prestações Ok? Não é que o Neuer Também não tenha feito Também boas prestações Tanto no Bayern Como na Alemanha Mas Na opinião do Silves Buffon Merece mais Ok? Vamos ao defesa esquerda Amigos Esta posição Não foi difícil de escolher Amigos Isto é defesa esquerda Ok? Vocês esqueçam as posições LB, CB Ok? Isto é 4 defesas 3 médios E 3 avançados São as escolhas do Silves Ok? Vamos lá embora Mas o Silves por acaso Escolheu um defesa esquerdo Um defesa esquerdo De seu nome Marcelo Marcelo é a escolha do Silves Amigos Ele fez uma época Extraordinária E claro Juntamente E o Real Madrid Vai aparecer Bastante na equipa do Silves E não é por acaso Foi de facto Uma época extraordinária Não foram campeões em Espanha Mas ganharam A Liga dos Campeões Marcelo também Ajudou bastante O Real Madrid A conseguir Esse objetivo E então Penso que Tendo em conta as opções Acho que Marcelo Não deixa assim Grandes dúvidas É um dos defesas Do ano Outra posição Central Central O Silves agora vai escolher 3 centrais Não vai escolher Nenhuma defesa direita Há boas defesas direita É certo Mas não houve nenhum Que o Silves Que o Silves ache Que tira o lugar A um dos 3 centrais Que o Silves vai escolher Ok? Tira o lugar Em termos de Coisas ganhas De Competência Nível de 2016 Amigos Lembrem-se O que é que o Silves Está a avaliar É a época desportiva 2016 Conquistas Prestações E já sabem Que é a minha opinião Vamos embora Boateng É uma das minhas coisas Amigos Ele é o melhor Defesa central Do jogo E não é por isso Que o Silves o escolheu Para mim ele é De facto Um dos melhores Ou de 3 melhores centrais Aliás Para mim são os 3 melhores centrais O que o Silves vai escolher São os melhores 3 centrais Do mundo E de facto Fizeram Os 3 grandes épocas O primeiro é Boateng O segundo Vocês também Conhecem muito bem Tendo o seu nome Sérgio Ramos E amigos Foi de facto Também uma época Brilhante para Sérgio Ramos Não em termos de seleção Mas está Em termos de Real Madrid Amigos Há aqui um Defesa central Que eu também poderia escolher Tiago Silva Também fez uma excelente Época Ao serviço Da sua equipa Campeão Paris Saint Germain E também fez uma boa prestação No campeonato Da Europa Ok Mas Perdeu aos pontos E estes 2 Eu não podia tirar O terceiro é Pep Amigos Pep É sem dúvida E eu acho que Este é um dos que vai estar Não sei se um ou outro Eu acredito que Pelo menos Eu acredito que Estes 3 jogadores do Real Madrid Vão estar na equipa da FIFA Da UE Amigos Eu no fim Aliás Não vou começar já a dar estas predictions Eu acho Eu no fim vou vos dizer Qual é a equipa que eu acho Que a FIFA vai escolher Amigos Eu sei que já tem saído equipas A dizer Esta é a equipa Vão ver balhotas e silas A equipa já foi divulgada Amigos Eu vi aí umas cenas Parece que De um ali Queria dizer qualquer coisa Mas será Será bluff Não sei Amigos Ok Eu vou achar E a minha equipa Não é Não é de facto Acontece que a UEFA Supostamente diz que é Ou a FIFA Não sei O UEFA fica FIFA Amigos A FIFA é o topo Amigos Ok A UEFA fica abaixo A UEFA é só a Europa Nós estamos a falar dos Dos jogadores que Da Europa Do mundo Não sei Amigos Acho que é do mundo Ou é da Europa Não sei Agora fiquei aqui com uma dúvida Mas se vocês souberem Decifrem aí Se este prémio É para os melhores jogadores Do mundo Não Os melhores jogadores da Europa São os melhores jogadores do mundo Amigos Porque todos os jogadores Que são bons Da América do Sul América do Norte A Oceania Ásia África Vêm todos para a Europa Porque é cá que estão As melhores ligas Então logo O mais um são dois Amigos Por isso temos os melhores jogadores Na Europa Logo os melhores jogadores do mundo São Jogam equipas europeias Vamos lá embora amigos Tirando uma sensação a outra Mas é Lá está amigos É a minha visão Do futebol Vocês sabem que o Silvio Ama futebol Vive futebol Transpira futebol Tudo futebol Para mim futebol é vida E de facto Se não vai ser jogador de futebol Obviamente Mas qualquer coisa Que estivesse a ver futebol Se fosse uma profissão Tenho a certeza Que estaria a fazer Aquilo que eu gosto Ok amigos Porque é de facto Uma paixão imensa Não deve ser o único Como muitos de vocês serão Certamente A Silvio de facto Aqui E para quem me conhece Já há um tempo Certamente já se terá percebido Mesmo sem eu o dizer Amigos Temos 3 médios centros tops 3 médios centros tops Eu não tive grandes dúvidas E aliás Mas está Há sempre dúvidas Porque são 3 posições Em que há um lote De 7 ou 8 grandes jogadores Não é? Então é sempre difícil Escolher amigos É sempre difícil Mas E porque O Silvio Vai ter este jogador E vocês já sabem Quem é Pogba Tem que estar Na equipa do One Amigos Ele foi Épico Épico Nos Juventus Fez uma grande Época nos Juventus Fez também Um bom campeonato Da Europa E para mim Ele saiu Dos Juventus Foi para o Manchester Tantos milhões Será que vale? Será que não vale? Amigos Ele está farto De provar que vale Porque o dinheiro Hoje em dia Não é o que antigamente E isso Eu acho que é uma visão Um pouco retrógrada 100 milhões Ah 100 milhões Parece uma coisa De outro mundo Amigos 100 milhões Daqui a uns tempos Vão ser tipo Olha mais um que saiu 100 milhões Vai ser uma cena Normal Porque o dinheiro Está sempre evoluído E 100 milhões Hoje em dia Para um jogador de futebol Não é nada Amigos Vocês têm um exemplo O Ibrahimovic Tem um exemplo Aliás O Pogba Só as camisolas Do Ibrahimovic O Ibrahimovic Foi contratado primeiro Que o Pogba As camisolas Vendidas Pelo Manchester Compraram Pogba Amigos Vocês conseguem perceber Esta relação de dinheiro Amigos Estamos a falar de milhões Camisolas Amigos Só em camisolas Pogou os 100 milhões O que é que vocês acham Estes clubes É brincadeira Amigos 100 milhões Vai ser uma cena de brincar Vão ver jogadores A ser transacionados Por 100 milhões Tipo 2, 3, 4, 5 Por época Não tenham dúvidas Claro Não é amanhã Não é Mas com o tempo Vai naturalmente Ou então vai-se me dar a moeda Vão Só se me darem a moeda Já não ser euros Não sei amigos Vamos lá embora São Silvio Começa a falar Bue Vocês já sabem Que o Silvio fala Bue É esse o problema Do Silvio É um dos problemas E se calhar Por isso é que o Silvio Não tem muita gente E muita gente Se calhar já é do Ascle Não está para ouvir Já passou o vídeo para a frente Mas eu sei que há muitos Que gostam E eu sou como sou Sou assim Bue da faladora Eu sei E muita coisa Eu corto Amigos Vocês não pensem Que o Silvio Não corta partes Porque eu ainda corto Além do que falo muito Eu ainda corto bastante Mas pronto amigos É Pronto Eu nasci assim Vou morrer assim Já Alguém me dizia Modric E Pogba Amigos Pogba é o primeiro escolhido Modric o segundo Modric Então a minha segunda escolha Também naturalmente Como vos disse O Real Madrid Iria estar muito presente Nesta equipa Porque de facto Ganhou a Liga dos Campeões Que é a competição Mais difícil de conquistar Na Europa Depois os campeonatos Tops ingleses Espanhol Italiano Ok But Amigos Aí está É a minha escolha Modric fez também Um bom campeonato Da Europa E estou aqui a pôr Praticamente todos os jogadores Exceptando o Sérgio Ramos Que não fez assim Um campeonato da Europa Muito bom Acho que todos os outros Fizeram bons campeonatos Da Europa E claro Houve outros bons jogadores Que fizeram grandes campeonatos Da Europa No entanto Nas suas equipas Não fizeram nothing Or Fizeram pouco E tipo Não vou pôr aqui um Shakiri Amigos Vamos embora Para o terceiro escolhido O terceiro escolhido Do Sils Para o meio campo Do Stotti Motherfuckins Ingrappated É Sul-americano Tem o seu nome Vidal E tem a bandeira Do Chile Às costas Amigos Campeão Sul Copa América Copa América Mais uma vez Do Chile E teria que ter Aqui um jogador Chileno Não Mas Vidal É de facto A palavra maior Ou o nome maior Da nossa seleção Da seleção chilena Com o Sils Tem grande simpatia Também E de facto É fantástico Conseguir ganhar As seleções Com o Brasil E Argentina Independentemente Dos problemas Que eles tenham É Tem que ser mérito Tem que ter mérito Sou treinador De toda a sua equipa técnica E de todo um país Que apoia A sua seleção Vamos ver como é que eles Portam no Mundial Estou ansioso Estou ansioso Que chega o Mundial Não se esqueçam Que o Mundial Vai estar No canal do Sils Provavelmente Os Jogos de Portugal Vão ser passados Aqui em live O Sils Com vocês E vocês com o Sils Muitos Os que passarem Em casa Porque muitos Vão para a rua Vão para aqui Vão para lá Fazem bem Bocentos Os Sils Não gostam de ver Futebol Com muita gente À volta Cheapando O estádio De Alvalade Por isso O Sils evita Cafés Evita Muitas multidões Sempre quer Para ver esses jogos E então Gosto de me refugiar Na minha casa E ver O meu jogo Sossegado Se eu faço assim Por que não Partilhar convosco As minhas ideias Os meus pensamentos Naquele momento E vocês fazem mesmo Fica já a dica Mundial 2018 Da Rússia Acho que é na Rússia O Sils vai estar aqui Em live E vocês vão estar aqui Comigo Certamente Ora bem Modric Pogo e Vidal Amigos Já temos aqui Se eu tivesse esta equipa No FUT Champions O que é que se fazia Era capaz de ser Um gajo BDS Que não iria Passar do golo À mesma Mas Ao menos ia ser Poder dizer Que tinha uma equipa Top Para caranças Amigos Os 3 avançados São Sem perder mais tempo Porque este vídeo Já está longuíssimo E vocês não querem Ouvir mais Choriçada Ainda vou escolher Ainda vou escolher o treinador Amigos Ponta de lança O Sils vai escolher um atacante Que de seu nome Tem um país Às costas Cristiano Ronaldo Sim Errou Errou Ninguém O vai tirar da equipa Eu sei disso Não há ninguém Que seja capaz Até pode ser Hater de Ronaldo Ele sabe Que no 11 Do ano O Ronaldo vai lá estar Amigos Até para isso Deve ser o maduro De cotovelo do caralho Bem Vamos lá então Fazer aqui Triplo atacante Amigos Neste lado esquerdo Será a maior dúvida A maior questão Temos dois nomes possíveis Neymar E Griezmann Mas como não há dúvidas Aqui do lado direito Vocês vão já escolher O nosso extremo direito E como é óbvio Um dos melhores jogadores Do mundo E Um dos melhores jogadores De sempre Só não é o do mundo Porque existe Ronaldo E pá Foi uma felicidade para ele Existe Ronaldo Ao mesmo tempo Porque se não era Messi Como é óbvio Amigos Já sei que vão aparecer Os fanboys Do Messi Amigos Desculpem amigos O meu amor à pátria É muito forte Não Sou muito sincero E São dois jogadores Que não se podem comparar São dois jogadores Completamente diferentes Apesar de terem As duas capacidades Que mais nenhum no mundo E eu posso agora Fazer aqui um à parte E falar um pouco Destes dois meninos A minha opinião Amigos Ronaldo é trabalho Messi é Técnica Mas é Talento Então vamos A faltar a palavra É talento Ronaldo também tem talento Como é óbvio Mas também muito trabalho Em cima Messi é mais talento Magia São os dois muito bons Mas dificilmente haverão Ou haverá Nos próximos anos Jogadores parecidos Sequer a um destes dois Por isso amigos Desfrutem Enquanto eles existem Sejam fãs de Ronaldo Ou de Messi São os dois melhores jogadores Do mundo Nós temos a possibilidade De os ver jogar Ainda hoje em dia Vocês mais tarde Certamente contarão Aos vossos filhos Aos vossos netos As histórias As aventuras Destes homens Com uma bola nos pés Certamente amigos Se eles é fãs Aço dos dois Sou grande fã dos dois Não sou hater de nenhum Apoio os dois muito Tenho o meu preferido Ainda para mais Em português Como é que eu poderia Ter Messi como preferido Quando o suposto Ou o que é O que é Se há grandes dúvidas Quando o homem Que há dúvida Se é ou não é Tem a bandeira Do meu país Só se eu fosse Maluco da cabeça Que iria ser Hater de Ronaldo E fã do Messi Mesmo não sendo Hater de Ronaldo Que eu acredito Que é difícil De dizer português E ser sater de Ronaldo Tudo aquilo Que ele já fez Para nós Como é que é possível Agora Acredito Que seja possível Gostar-se do Ronaldo E ser fã Boy do Messi Ok E preferir o Messi Ou o Ronaldo Amigos São opiniões Eu não vou discutir isso Mas não estou de acordo Como é óbvio Para mim Ronaldo é o melhor jogador Do mundo Messi é sem dúvida O segundo melhor jogador Do mundo E temos aqui Dois jogadores Que são indiscutíveis Tanto um como o outro Na equipa do ano Aliás falei de Ronaldo Como indiscutível Messi é o segundo E os dois únicos Indiscutíveis Porque são da estratosfera Amigos São do outro planeta Completamente Já está mais que falado Já está mais que batido E já estão gastos Né amigos Agora a grande dúvida era Neymar E o francês Não sei na que ele anda Bastante abaixo O overall Para aquilo que se calhar Devia ser Griezmann Ele que tem estado Um pouco apagado Nos últimos tempos O Silvio vai escolher Neymar Amigos Neymar É o escolhido Amigos Tinha que ser Griezmann fez uma excelente época Fez um bom europeu Fez um excelente campeonato Mas Neymar Fez um excelente campeonato Pelo Barcelona Foi campeão em Espanha Ganhou os jogos olímpicos E Por muito que custa Muita gente Neymar vai ser o escolhido Da FIFA Tenho quase a certeza Amigos Que estes 3 vão estar Na equipa da FIFA Ou da UEFA Amigos Estes 3 não há de haver Grandes dúvidas A grande Bah Dos 3 A grande dúvida Ou Poderá ter um pouco de dúvidas Será Neymar Ou Griezmann Eu agora vou dizer O que é que eu acho E já estou aqui a falar Pelo escutevelos Amigos Mas para aqueles que ainda Se aguentaram até aqui Deixem likes Não se esqueçam Mas é muito importante Apoiar estes vídeos O Silvio Que O Silvio faz com muito prazer Mas com o vosso apoio Ainda me sabe muito melhor E dá-me ainda muito mais gozo O Silvio vai fazer agora A equipa que eu acho Que a FIFA Vai escolher Não era na Belize Vai ser Com a certeza Que as vão escolher Não era Escolher Não é escolher É que foi a voto Amigos Pronto Vocês não levem as palavras Do Silvio a peito Acho que o Marcelo Vai estar na esquerda Acho que o Boateng Não vai estar na equipa do ano Acho que vai estar O Sérgio Ramos O Pepe Não me perguntem Qual a defesa Se não for Boateng Pode ser Tiago Silva Pode ser E o Silvio também Se me disse Tiago Não era nenhum crime Ok Poderá ser Um defesa direito Não sei Amigos Tem aqui um bocado Dúvidas Em relação a esse Quarto elemento Da defesa Mas Andará por aqui Daquilo que o Silvio disse Pois Passem outra vez no vídeo E vejam se o Silvio Tinha ou não Razão E venham aqui dizer Se o Silvio Afinal Tudo tem as mesmas razão Amigos No meio campo Pouba Tirar Pouba Tirar Acho que o Vidal Não vai sair Amigos Pela Copa América O Vidal Acho que não vai sair Pela excelente época Que fez no Bayern Benico Não sei Digam-me vocês Modric Excelente campeonato europeu Excelente Prestação pelo Real Madrid Vencedor das Champions Que mais Ronaldo Messi Tudo dito Neymar Ok Há a questão do Griezmann Também Excelente época de Griezmann Sem dúvida Algum dos melhores jogadores Do mundo Mas penso que Neymar Merece mais Amigos Neymar venceu Jogos Olímpicos Campeonato Bolsonaro foi campeão Não foi Silvio Tenho quase certeza que sim Nunca é estar aqui A dar uma grande Facada no coração Amigos Se o Silvio se enganar Alguma coisa Amigos Às vezes o Silvio se para No cérebro Ok Vocês não levem a peito Aquilo que às vezes eu erro Eu agradeço a vocês Que me corrijam E que digam Silvio Não é assim Disseste mal Porque eu estou a falar Aqui amigos Não tenho nada escrito Amigos Nada Eu não tenho aqui Nada escrito Tudo o que eu digo É da cabeça Por isso é que às vezes O Silvio se troca Cenas de beadas estúpidas E vocês veem Enro de beadas parvas Ok amigos Vocês de vez em quando Devem notar Que o Silvio se diz Cenas de beadas parvas Tipo Troco nomes Beadas simples E que vocês sabem Que o Silvio sabe Mas estou a dizer mal E não estou com a consciência Porque o Silvio se está a pensar E está a falar ao mesmo tempo Isto é aqui tipo Já de um dia De cansaço Ok amigos Vocês não trabalham Nas obras Propriamente Nem não tenho um trabalho duro Mas tenho um estágio Que ainda puxa um pouco Por mim E nos dias de estágio Fico um pouco mais cansado Que é o caso de hoje E então Ainda pesa mais Então aqui A minha cabecinha Mas pronto amigos Espero que tenham gostado Esta é a minha equipa Do ano E para treinador Amigos Que vocês disse Que ia escolher Vou dar ao Fernando Santos Pelo conquistador europeu Porque eu acho que foi um feito Muito bonito E dificilmente Ok Estes aqui não podem ir Ao concepto de squad Por isso não tenho aqui Nenhum Fernando Santos Mas fica então A dica Destes todos Vá Vou meter o Jorge Jesus Não estou brincando Vou meter o O Klopp Destes treinadores Que tenho aqui Acho que o que fez Melhor época Foi o Klopp Sem dúvida alguma Apesar de Liverpool Não ter ganho nada O Mourinho também fez Uma época de bosta Vem ver E ainda aspas Zidane Foi o melhor treinador Aliás Zidane foi E ganhou as chapas Pelo Real Madrid Estes são os treinadores Que o Silvio tem disponíveis Na equipa Não dá para os temas Um outro treinador do ano Vai para o Fernando Santos Pela conquista europeu E a sua maneira Como ele conseguiu levar A equipa portuguesa Sem dúvida alguma Afinal ia ganhá-la Ok amigos Espero que tenham gostado Deixem likes É um partida Com os vossos amigos Se não forem inscritos Inscreve-te no canal do Silvio Se você nunca diz isto É muito errado Mas eu sei Pelos dados Pelos Que o Youtube nos dá Tem muita gente Que vê os vídeos Que não são subscritores Ainda do Silvio Ou por não terem conta Ou não sei amigos Ok Se você não fica chateado Você até pode Nunca subscrever o canal do Silvio Mas se vocês puderem Subscrevam Vamos juntar aí Se você quer chegar Ver se chega este ano Aos 100 mil subscritores É uma meta muito complicada De chegar assim Tipo em um ano Porque se está apenas Uns 60 mil São ainda Alguns milhares E Mas Com a ajuda de todos Certamente Um dia chegaremos lá Se não for este ano Há de ser para o próximo E as coisas vêm O seu tempo Vocês sabem que vocês não têm Prensa nenhuma Em avançar no que é que seja As coisas vêm com naturalidade Com o vosso apoio Tudo é mais fácil Mas ok Já sabem que são vocês Não têm graça nenhuma Até ao próximo E Fui Tchau